É ele. Eu sonho com ele. A cara dele no corpo do apatinho. Ele de metralhador em punho, entrar pelo hospital a invadir o reino dos mortos. A enfermeira entra na sala. O médico entra na sala. As minhas unhas cravadas na mão dele no dia em que ela nasceu. Finalmente dizem-me. Eu não reajo. O dia de hoje? Não faço nada. O dia em que eu me trouxe para o hospital? O dia em que parei de respirar? O momento em que eu lhe disse? Já não há tempo. Agora é isto. E isto somos nós no presente. Somos nós a pegar na vida. A não saber o que vem a seguir.